Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Eu sempre trago vídeos do Padre Paulo Ricardo, alguns trechos, algumas frases, justamente porque considero o Padre Paulo Ricardo um dos grandes catequistas do Brasil, fiel à doutrina, fiel à verdade e ontem na homilia da nossa padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, Padre Paulo Ricardo falou sobre o atual cenário político que estamos passando no Brasil, que nós não podemos escolher o caminho errado, porque existe o caminho do inimigo de Deus e o caminho de Nossa Senhora, e nós não podemos errar na escolha desses caminhos, porque é o que nós queremos para o nosso futuro, é o que nós queremos para os nossos filhos, as nossas casas, as nossas famílias. Portanto, meus irmãos, nós não podemos achar que podemos fazer as coisas de qualquer maneira, nós temos que ser fiéis à igreja, fiéis à palavra, e o Padre não precisa citar nomes para que a gente entenda o contexto. Portanto, meus irmãos, eu quero deixar então a homilia do Padre Paulo Ricardo aqui, um trecho da homilia, não é a homilia toda, mas um trecho aqui para nós. Então aqui está a encruzilhada do Brasil, aqui o Brasil tem que escolher se nós vamos nos humilhar e fazer a vontade de Deus, como diz Nossa Senhora no Evangelho, fazer tudo o que Ele vos disser, ou se nós vamos fazer as nossas vontades e os nossos caprichos. O Brasil tem uma vocação, o Brasil tem uma vocação sobrenatural, enquanto o mundo inteiro parece que já está se rendendo diante de ideologias, diante de coisas horrorosas, como o aborto, a eutanásia, a ideologia de gênero, tantas coisas que destroem as nossas famílias, o mundo inteiro parece que se rendeu, se entregou, o Brasil ainda luta, o Brasil ainda luta. Humilhemos-nos debaixo da proteção de Deus, confiemos-nos a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, ela é Nossa Senhora, ela é a Imaculada Conceição, que desde o primeiro instante da sua existência esmagou a cabeça da serpente. Meus queridos, nós somos filhos de Adão e de Eva, somos herdeiros do pecado original, nós fomos mordidos pela serpente, mas a nossa mãe é intacta. A nossa mãe é intacta e Satanás nunca colocou as suas patas sobre a nossa mãe bendita, ela nunca foi tocada pelo pecado original, desde o primeiro instante da sua existência, ela foi uma derrota para Satanás. No ventre de Santana, a Imaculada Conceição, foi o início da derrota definitiva de Satanás, por isso o ódio que Satanás tem por Nossa Senhora. Foi pela vinda de Maria ao mundo que iniciou a derrota. É claro que essa derrota foi consumada e realizada pelo seu Filho bendito ao morrer na cruz. Mas tendo em vista os méritos de Cristo na cruz, ela foi preservada desde o início. Esse é o dogma da Imaculada. Tendo em vista a redenção, tendo em vista a salvação, tendo em vista a vitória de Cristo na cruz, Deus foi vitorioso no ventre de Santana. E Maria, desde o primeiro momento, foi o primeiro troféu de Deus, a humilde serva do Senhor. A escrava de Deus, aquela que fez a sua vontade, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim, realize-se em mim, conforme a sua santa e divina vontade. Eis a encruzilhada do Brasil. Nós precisamos retomar a nossa vocação de terra da Santa Cruz, de terra onde Nossa Senhora da Conceição Aparecida reina. Nós também precisamos tirar as coroas de nossas cabeças. nossas coroas de soberba, de revolta, e depor estas coroas aos pés de Nossa Senhora. E então ela reinará sobre nós. Quando nós formos humildes servos, e ouvirmos a sua voz, fazei tudo o que Ele vos disser. A vocação do Brasil é fazer o que Deus quer. não seguir uma agenda que vem de outro lugar, mas seguir o projeto cristão, da família cristã. Meus queridos, é uma luta espiritual. É uma luta espiritual que vive o nosso país. mas essa luta só haverá vitória de Deus se Deus vencer primeiro no seu coração. Não existe, aspas, o Brasil. não existe essa entidade abstrata, o Brasil que faz as coisas. O Brasil que faz as coisas, são os brasileiros que fazem. se nós não formos sujeitos desta brasilidade, não haverá Brasil. Se nós não assumirmos a nossa vocação, o Brasil não realizará a sua. eu tenho certeza que o Brasil é um país abençoado com uma vocação divina e sobrenatural. O nosso país não começou com uma guerra, começou com uma missa. O nosso país não tem como rei ou rainha um ditador. Tem uma rainha bondosa, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Nós temos uma vocação extraordinária, mas essa vocação não será realizada. A vocação do Brasil não será realizada se não for realizada a vocação do brasileiro, que é você. Nossa Senhora não reinará sobre o Brasil se ela não reinar sobre você. Então nós precisamos, nesses tempos agora tão decisivos para a história do nosso país, estar em estado de graça, procurar a confissão, comungar frequentemente, vir à Santa Missa, participar, oferecer o santo sacrifício da missa pelo nosso país. Nós precisamos fazer isso. Consagrar, entregar. O Brasil será todo ele de Nossa Senhora se nós formos por inteiro de Nossa Senhora. Então hoje, nós nos colocamos debaixo do olhar dessa mãe bondosa. Ela sabe que nós brasileiros merecemos grandes castigos. A nossa mãe sabe. Ela sabe o que a gente está aprontando. Nossa Senhora Aparecida sabe que nós brasileiros merecemos grandes e terríveis castigos pelos nossos numerosos pecados. Mas ela é uma mãe bondosa. e mais uma vez nos dá uma chance de voltar atrás, de pedir perdão e de dizer Mãe, nós vamos deixar de ser presunçosos, soberbos e vamos nos humilhar diante de vós. Neste dia, Mãe Santíssima, nós nos colocamos diante de vossa presença, debaixo do vosso olhar, Augustíssima Mãe de Deus, Senhora, Rainha dos Céus, soberana, Mestra dos Anjos. nos humilhamos diante de vós e dizemos Apresentai a Jesus o nosso perdão, nosso sincero pedido de perdão e nossos protestos de fidelidade e de humilde serviço como escravos do Senhor, como escravos da Senhora. colocamos-nos debaixo de vossa proteção, ó soberana e toda santa Mãe de Deus. Mãe Santíssima, Rainha e Imperatriz do Brasil, defensora perpétua de nossa nação, esmagai como esmagastes desde o princípio a cabeça de Satanás. e para isso nós, vossos filhos devotos, vos oferecemos esse santo sacrifício de amor que é a Santa Missa. Vós que estáveis aos pés da cruz no Calvário, apresentai a Deus esse nosso preito de amor junto com o vosso Filho que oferecemos na consagração sobre esse altar. Amém. Vocês escutaram? Existe dois caminhos. O de Deus e o que não é de Deus. Então, nós não podemos titubear, nós não podemos não ser pertinentes com as nossas escolhas, porque um caminho é cheio de contrariedades à nossa fé. Um não, mas existe um caminho desses dois caminhos que tem várias coisas ideológicas contrárias às nossas fés. Então, não é muito difícil escolher se tivermos coerência. Que bom que temos grandes padres que nos mostram a verdade. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração. Amém.